A Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM, e o Batalhão de Polícia Ambiental, deflagraram hoje a Operação Brasil Mais. A ação é fruto de denúncias apontando que madeireiras da região estariam comercializando toras de madeira extraídas ilegalmente de terras indígenas. Além disso, a Polícia Federal, através da plataforma Brasil Mais, que dá nome à operação, observou através de imagens via satélite a existência de 491 alertas de desmatamentos nos municípios de Nova Mamoré e Guajaramirim, que corresponde a 9 mil metros quadrados de devastação de floresta. A Força-Tarefa empreende diligências no interior de terras indígenas de Igarapelage, Ribeirão e Caripunã e fiscalização junto às madeireiras. Os criminosos responderão pelos crimes de receptação qualificada e pela destruição de floresta nativa, cuja pena pode ir até 12 anos de reclusão.